Oi! Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 18 anos e atualmente estou no segundo semestre de Medicina. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando um pouco como está o meu cantinho de estudos, né, minha escrivaninha, atualizado. E bem no começo do meu canal eu fiz um vídeo desse, mas eu só tinha a minha mesinha e tinha bem pouquinha coisa. Não que agora tenha muita coisa, né? Mas mudou no geral, então eu queria mostrar pra vocês como tá a atualização. Ainda não tá 100% pronta, então acho que daqui pro começo do ano vocês ainda vão ter outro vídeo desse com mais atualizações. Mas eu não sei, né? Vamos ver e hoje eu vou tá mostrando pra vocês algumas coisas novas e o que eu reposicionei, né, ao longo do tempo. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu não lembro exatamente a ordem que eu comecei no outro vídeo, mas eu vou tá mostrando pra vocês começando aqui por baixo. Minha mochila geralmente fica nesse cantinho ou então dentro dessa gaveta aqui, dessa portinha. Mas geralmente eu deixo ela aqui porque é mais acessível. Se vocês quiserem saber direitinho o que eu levo dentro da mochila pra faculdade, eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando tudo o que eu levo. Então eu vou colocar aqui nos cartas pra vocês assistirem, né, e saberem tudo o que eu levo na minha mochila da faculdade. Aqui vindo pra esse lado eu tenho algumas pastas com trabalhos do semestre passado. Aqui tá basicamente todas as minhas anotações do semestre passado. Tá explodindo isso aqui. Tem algumas coisas desse novo semestre e também do semestre passado. São algumas pastas com coisas importantes que eu vou ter que guardar, né. Tem resumo, tem algumas anotações, trabalhos. Então tá tudo aqui. Eu gosto de deixar bem acessível pra mim. Aqui embaixo eu tenho as caixas de alguns aparelhos que eu uso pro exame físico. Tem a caixa do estetoscópio, do esfigma. Isso aqui eu não uso no exame físico não, mas ele monitora a glicemia e tals. Então é sempre bom ter por aqui. E é só isso que tem nessas duas, nesses dois compartimentos. Essa primeira gaveta aqui eu me lembro que no primeiro vídeo tinha maquiagem aqui dentro, mas agora virou a gavetinha da bagunça. Tem várias coisas aqui, tem post-it, alguns materiais escolares, tem até alguma maquiagem. Mas tá tão bagunçado que eu não vou mostrar pra vocês. Mas é basicamente isso que tem mesmo, né, algumas bagunças, fones de ouvido, esse tipo de coisa. Bem, aqui embaixo tem umas coisas que eu deixo mais reservadas mesmo. Aqui não tem nada por enquanto. Mas aqui tem alguns cadernos do meu ensino médio, né, do terceiro ano do ensino médio, uma agenda também. Alguns sketchbooks que eu usava pra desenhar e um livro do Pequeno Príncipe. Tem aqui algumas provas, a prova do vestibular. Enfim, tem alguns papéis aleatórios, umas pastas aqui também. Aqui também é um pouquinho bagunçado, mas é basicamente do meu ensino médio e de coisas que eu costumava fazer, tipo desenhar. Então é isso que tem aqui basicamente. Vindo aqui pra esse outro lado tem meu esqueleto, que vocês já conhecem tão bem e é quase impossível ter algum vídeo que alguém não comente sobre ele. E ele é bem legal, ele fica por aqui, sempre aqui do lado esquerdo da minha escrivaninha. E ele é assim. E é isso. Bem, vindo pra cá, aqui eu tenho alguns post-its de anotações de aula mesmo. Tem um cronograma aqui de revisões do Felipe Araújo, que eu já não tô anotando mais aqui, eu tô fazendo numa agenda mesmo. Mas me ajudou muito no começo do semestre, então eu matei aqui até porque é bonitinho. Tem algumas coisas aqui da faculdade, né? Meu horário de aulas, as matérias que eu tenho. E algumas anotações gerais que eu vou colocando por aqui, que eu não quero esquecer, que eu tenho sempre que tá lendo de novo. Então eu sempre vou trocando os post-its. Às vezes tá um, eu vou e boto o outro, eu volto trocando. E é isso aí. Vindo pra primeira prateleira, que tem os dois livros que vocês conhecem muito bem, eles fazem parte do meu cenário em alguns vídeos. Eu já fiz o unboxing desse livro aqui, aqui no canal, eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem. E esse aqui eu fiz o unboxing lá no meu Instagram, e o link vai tá na descrição do vídeo, e também nos comentários fixado. Tem um coração extra pro esqueleto, né? Não sei porquê, mas tudo bem. Tem alguns livros sobre anatomia, esse aqui é bem infantil, mas é super explicativo. Tem alguns outros livros, ó, esse aqui são do meu ensino médio, mas que são muito bons pra dar uma revisada, principalmente na parte de biologia, né, química. E tem alguns livros aqui que são mais voltados pra enfermagem, mas são muito bons também. Se você quer fazer medicina ou algum curso da área da saúde, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é nunca jogar fora seus livros do ensino médio, principalmente dessas três matérias aqui. São muito importantes, e embora na faculdade de medicina você estude a matéria muito mais aprofundada, nesses livros eles têm a base que você precisa pra conseguir, tipo, tirar tudo de letra bem direitinho. Então ele é uma ótima base, uma ótima revisão. Não joguem seus livros fora, tá? A caixa do meu tablet, novinho, fiz um unboxing pra vocês. Um relógio que a gente tem que usar nas aulas práticas, um grampeador que tá comigo há uns sete anos, e um calendário. Aqui na parte de cima não tem muita coisa, só tem um jarrinho e algumas pastas. Aqui tem uma parte que eu usava pra levar os trabalhos pra faculdade, né? Tem algumas apostilas, tem a minha agenda e um bloquinho de post-its. Eu espero estar mostrando bem pra vocês, mas é que é bem alto, então eu tô na ponta dos pés. Bem, subindo pra esse lado da prateleira, eu tenho um nicho que ficam... Alguns dos meus livros favoritos, tá? Não são todos, eu tenho mais livros favoritos. Mas esses aqui estão por aqui por enquanto, que eu vivo lendo, às vezes pego um e outro. Se vocês quiserem alguma recomendação, eu recomendo todos esses daqui, inclusive esse. É muito bom, tá? Recomendo. Eu penso muito em fazer um vídeo falando um pouco sobre meus livros favoritos, né? Como o meu canal, ele é voltado pra estudo, eu penso que seria legal falar um pouco sobre isso, sobre livros, mas eu não sei se vocês iriam gostar. Então, se vocês gostariam de um conteúdo assim, mostrando um pouco dos livros que eu mais gosto, que mais me inspira, o que eu acho mais legal, deixem aí nos comentários que eu posso sim trazer um vídeo, mesmo que não tenha tanto retorno assim. E, bem, eles ficam aqui porque é bem acessível pra mim. E é isso. Agora, vindo pra uma parte mais principal, em cima da mesinha, tem algumas coisas que vocês já estão cansados de ver, né? Esse abajur, essa luminária é nova, e, enfim, não tá ligada, mas geralmente eu ligo pra estudar. E tem uma luz amarelada muito boa, é nova, é bem bonitinha, e eu gosto muito dele, tá sendo muito útil pra estudar. Meu estojo, meu caderninho do canal, que eu anoto tudo, meu tablet e o fone de ouvido, né? Sempre tô usando, você nunca me vê usando um sem o outro. Eu já fiz uma série de vídeos falando sobre esse tablet, né? O Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Então, se vocês tiverem interesse em saber pra que ele é bom, pra que ele não é, o que eu mais gosto, o que eu não gosto, as especificações, eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo, né? Pra vocês irem assistir e terem noção mais ou menos de como ele é, quanto custou e tudo mais. Então é isso, mas no geral ele é muito bom pros estudos, tá? E o meu notebook. Aqui do lado eu também deixo o meu tripé, que eu ganhei de presente. Então ele sempre tá por aqui, perto da minha mochila. Outra coisa que vocês sempre veem nos vídeos, mas eu nunca mostrei de verdade, é a minha nova cadeira. Eu sempre deixo esse paninho aqui cinza por cima, mas ela é toda rosa. E eu deixo sempre meu jaleco aqui, mesmo quando eu tô usando, porque é mais acessível na hora de eu sair, né? Pra não esquecer ou perder em algum canto. Sempre tá aí. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o meu cantinho. Como eu disse, não mudou tanta coisa assim em relação a como era no começo, né? Mudei só a ordem de algumas coisas, adicionei as prateleiras, mas no geral tá quase a mesma coisa. E eu espero em breve conseguir trazer outro vídeo mostrando como eu quero que fique no final. Então, né, outro tour mais atualizado ainda. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.